Guardiões, na nossa conexão, vamos brincar de detetive! É uma ótima brincadeira para fazer com seus amigos! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a brincar de detetive e procurar nosso objeto secreto, vamos falar a palavra mágica do guardião! Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! E assista o vídeo até o final! E depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos! Ai, turminha, hoje vamos procurar esse boneco aqui, que é o Michael Jordan! Eu adoro esse boneco! É, o Michael Jordan foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos! Ele jogava nos Estados Unidos, num time chamado Chicago Bulls, da NBA! É, tinha um mascote que era um touro! Ai, muito engraçado! E ele jogava com a camiseta número 23! Turminha, vocês já conhecem o nosso objeto secreto! E o grande jogador Michael Jordan! Ah, olha a cesta! Ai, eu adoro ele! Ai, eu vou esconder ele aqui no meu quarto! E você vai ter que procurar ele com muita atenção! Ai, turminha, aqui não está! Vamos continuar procurando? Ah, aqui está o nosso boneco do Michael Jordan! Ai, turminha, eu adorei brincar disso! É verdade, brincar de detetive é muito legal! E você pode brincar na sua casa! Ah, mas eu vou aproveitar que o dia está lindo! Sabe que hora agora? Sabe que hora agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu!